E eu que fui fazer um voa no show do padre. Ontem no show do padre Fábio de Mello. Mais de duas mil pessoas se emocionaram. Olhe ao povo acenando o Kroll Drone. Um show de emoção e fé. Parnaíba jamais irá esquecer essa noite. Padre Fábio de Mello emociona Parnaíba com suas canções. 180 anos. Parnaíba. 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 Obrigado.